Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 7. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 7, dos versos 11 a 17, está escrito assim. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Somente até aqui, somente até o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, fiel, Tu és o nosso Deus poderoso, maravilhoso, não há outro como o Senhor. Tu és grande, Tu és bondoso, Tu és o santo dos santos, Tu és o rei dos reis, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, Tu és eterno e digno de toda a honra e glória. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas, tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa segunda-feira, por mais uma semana que nós podemos iniciar na Tua presença, te agradeço por cada pessoa que está aqui conosco fazendo esse devocional e peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E quando eu falo nossas, tanto aqui em casa, quanto na casa de cada pessoa que está nos acompanhando aqui, que está comentando, que está curtindo, que está compartilhando, abençoa as nossas vidas, Senhor. Esteja conosco, guarda-nos desde a manhã até a noite, guarda as nossas famílias, livra-nos de todo o mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. De maneira que nós vivamos para a Tua glória, de maneira que nós vivamos para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Portanto, eu peço, ajuda-nos. Mas peço ainda, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos familiares, aqueles que ainda não entregaram as vidas a Jesus, que ainda vivem uma vida de pecados, que ainda ignoram a salvação que há na cruz de Cristo. Peço que o Teu Espírito Santo os toque, a Tua graça os alcance, eles se arrependam dos seus pecados e confessem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o ABC com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, tanto a versão física quanto a digital, você pode ajudar o canal, você pode entrar nas nossas comunidades, tem o link para o nosso perfil lá no Instagram. E eu estou ativando de novo o perfil do Instagram, tá, gente? Aos pouquinhos aí, estou dando uma trabalhada para voltar a publicar lá. Então fica ligado lá e fica até o final desse devocional que eu tenho um pedido especial para você. Vamos lá. Lemos aqui os versos 11 até o 17, né? O verso 11 diz o seguinte, ó. Eu vou até voltar ele aqui para a tela. Se você estiver vendo o vídeo, fica mais fácil. Está escrito assim. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Se você está acompanhando o devocional, você já entendeu algumas coisas desse texto, mas eu vou tentar rapidamente recapitular. Bom, existia um sacerdócio que era da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser sacerdote no tabernáculo, né? Para que eles fossem sacerdotes no tabernáculo. Esse sacerdócio começou lá com Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote. A gente vê isso lá em Êxodo. Tem um estudo aqui no canal. Perfeito. Daí, a pergunta que se faz aqui é se fosse possível alcançar a perfeição por aquele sacerdócio que veio de Arão, por que ainda seria necessário levantar um outro sacerdote que não viesse de Arão? Porque Jesus não vem... A linhagem de Jesus não vem de Arão. Não vem de Levi, na verdade, né? Para ser mais específico. Não vem de Levi. Então, Jesus é levantado como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós já falamos aqui no Devocional, então você se lembra. Segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Levi. Daí fala no verso 12. Pois quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei... Enfim, então o que a gente está vendo aqui... Vou até tirar da tela agora o texto, que eu acho que é menos importante. Aquele verso 11 aqui impacta um pouco mais por ser um pouco mais complicado. Então, o que a gente vê aqui é... Foi levantado um outro sumo sacerdote que não veio da tribo de Levi. Lembra, né? O sumo sacerdote, dentre outras coisas, ele fazia expiação pelos pecados do povo. No sumo sacerdócio Levítico, isso era feito constantemente, inclusive pelos próprios pecados dos sacerdotes e pelo povo. Quando vem Jesus, um sumo sacerdote definitivo, segundo a ordem de Melquisedeque, e isso está lá no Salmo 110. Então, aqui o autor da Carta aos Hebreus faz várias referências ao Salmo 110, que é um salmo bem curtinho, recomendo que você leia. Quando Jesus é levantado, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a tribo de Levi, Jesus faz a expiação final por todos os pecados de toda a humanidade e por toda a eternidade. Interessante, né? Todos os pecados de toda a humanidade e por toda a eternidade. Então, é isso, né? Jesus se torna o sumo sacerdote perfeito. E, de novo, dá uma olhada no Salmo 110, que fala essa questão da ordem de Melquisedeque, que é repetida no verso 17. O verso 17 está escrito assim, pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, ou seja, não tem mais mudança, não tem mais troca de sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque que não tem princípio nem fim de dias, por isso, Jesus sacerdote para sempre. E tem também um texto aqui muito interessante, que fala o seguinte, né? Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Verso 16. Segundo o poder de uma vida indestrutível. Esse é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Pessoal, Jesus é perfeito. Viveu sem pecados, morreu sem pecados, mas morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Ressuscitou sem pecados e vive até hoje sem pecados. Ele é perfeito e indestrutível e tudo o que ele faz é perfeito. E por isso que a gente pode confiar no Senhor, porque tudo o que ele faz é perfeito. E ter isso em mente, que ele tem uma vida indestrutível, perfeita, é um sumo sacerdote eterno, não existe mais mudança no sacerdócio, nos conforta. Nos conforta porque, dentre outras coisas, não existe mais a troca da lei. Nós sabemos que aquilo que ele falou, e eu estou sendo muito, estou me pegando muito ao texto aqui, né? Não existe mais a troca da lei. Então, tudo o que ele falou, tudo o que ele nos ensinou é eterno e é suficiente para a nossa salvação. Nós temos confiança em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele é perfeito. Confie no Senhor todos os dias da sua vida. Persevere no Senhor todos os dias da sua vida. É isso. E o pedido que eu tenho para você hoje é, convida cinco pessoas para assistir esse devocional. Manda no WhatsApp, manda no seu Stories, pede para o pessoal assistir. Convida cinco pessoas e fala para elas comentarem aqui nesse devocional que elas vieram por sua causa. Vamos ver quem consegue fazer isso, hein? Só cinco pessoas, galera. Nem é tanta gente assim. Convida cinco pessoas e fala para elas comentarem aqui que vieram por sua causa. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. A gente se vê amanhã, 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 se vê amanhã. Obrigado.